Cheguei na Maré com 7 anos, vindo da Paraíba. E quando eu cheguei aqui, eu vi morar num barraco de 50 metros, dormi num quarto com mais cinco numa cama de casal. Como é que foi a luta de vocês pra construir essas novas casas? Olha só, eu me lembro que antigamente essas casas estavam naquele estado, né, caindo. Aí quando nós subimos pra dentro da casa pra entrar, não tinha água e nem luz. Talvez essa pergunta de por que não tinha coisas muito básicas aqui, foi o que talvez me tenha feito querer entender isso, e entendendo por que não tem, como é que a gente conquista. E um dia a Eliane chegou, sabe, a todos os moradores, e começou a conversar com a gente sobre as novas casas, sabe, sobre a luz, que nós não tínhamos luz. A Redes é uma organização que ela foi pensada desde o início pra dar, pra ser um espaço, pra ser um movimento que agrega todas essas lutas que nós tivemos na Maré ou nas diferentes favelas que nós temos aqui. E assim foi uma luta incrível, a gente, a Eliane do lado e nós junto com ela. E nós, nós estamos junto com ela. Eu sempre falo que por trás de qualquer conquista que nós temos aqui na Maré, tem mulheres por trás disso. E assim nós estamos conseguindo. Ainda não conseguimos tudo não, mas vamos conseguir muito mais. Então, pra mim, a Redes é invenção, é possibilidade de sonhar, é possibilidade de realizar, é possibilidade de organizar lutas. E aí, mãezinha, tudo bem? Eliane Silva é muito difícil de se falar sobre. Esse já é o, acho que, o trigésimo vídeo que eu estou fazendo. Mas eu não queria deixar de participar dessa homenagem, apesar da minha vergonha de estar colocando a carinha aqui. Quero parabenizar a minha filha, a Eliane, por essa homenagem, que é receber a medalha de Tridentes. É uma honraria que premia através de você todas as pessoas que lutam cotidianamente por igualdade de direitos e oportunidade, que lutam por justiça social e respeito à dignidade humana. Meus parabéns pela medalha de Tiradentes, que está sendo conferida a você, de extinção mais do que merecida pela sua luta no coletivo levada a anos. A gente não sabe por onde a gente começa, se pela mulher, se pela imigrante nordestina, que veio pequenininha de Cariri até Nova Holanda, a gente comunitária, com 17 anos, quer dizer, uma carreira realmente fulminante. Que uma das coisas bacanas, assim, de ser teu filho, de conviver com você, poder testemunhar um pouco a sua urgência, esse desejo de se organizar coletivamente. Você é uma fonte permanente de inspiração, inspiração que emana dos múltiplos gestos de coragem e compromisso que você nos oferece com sua militância social e produção acadêmica. E para além disso, muito contente, né? Muito contente de poder ter nascido do seu ventre, poder ter sido gerado de todo esse caldeirão aí de inventividade que você é. Viu? Então, espero que esse vídeo tenha ficado bom. Um beijo, curta muito aí. Um beijo daqui. Que as ondas da maré continuem a te levar nessa sua busca incessante por novos caminhos para efetivação da plena cidadania para nossas comunidades. Obrigada por tudo e por tanto. Obrigada. Obrigado.